Boas pessoal, alerprj na casa, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos jogar Prominent Poker. Porquê que eu não fazia a mínima ideia do que é que havia de gravar e decidi gravar este jogo? Porquê? Já acabei de explicar o porquê. Então, hoje estamos aqui a jogar Prominent Poker, é um jogo grátis e eu decidi gravar também porque é meio que fixe, apesar de eu não saber jogar Poker. Deixemos isso para outro dia. Apesar de eu não saber jogar Poker, é um jogo muito fixe e é grátis, é a razão por que eu trouxe aqui, porque é grátis. Eu já estive a jogar, já estou nível 5, tenho ali algumas chips, ali no canto inferior direito, 14.760 chips. E vamos encontrar um joguinho, é fixe se souberem jogar Poker, se não souberem, já é uma tristeza, mas também tem aí as combinações de cartas e tal. Mas é um jogo fixe até. Então vamos só esperar entrar na sala e eu peço desculpa de estar a afungar muito, estou constipado, é normal, está um tempo de tristeza. Mas é fixe o jogo, vejam, ok, eu tenho um, ainda nem recebi as cartas, já saem as cartas que tenho, pronto. Tenho um, como é que se chama, um valete e um 6 de espadas, parece o meu, ou de paus, espadas, acho que é espadas. Vou dar um call de 10 chips. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ok, ele já pôs all in, parece-me, pode estar a fazer bluff, mas não sei não, eu vou dar fold, não, esquece, eu não vou arriscar logo na primeira jogada e estava a fazer bluff. Ué, a fazer bluff, lixou-se. Ya. Então, ele estava a fazer bluff, né, pensava que ninguém ia, pera. Ok, 4, 5, 6. Eu tinha o que? Já nem me lembro o que é que tinha. Tinha um valete e qualquer outra coisa. Ok. E 3 of a kind, acho que tinha um as. Disso, ya. É bem, é bem. Que sorte, caraças. Fiz bem em dar fold aqui, fiz bem. Deixa eu ver. Que leja, olha, Renato Sancho desapareceu. Que leja é um cowboy, ó, caraças. 4 pessoas na mesa, só. Ok, bora. É, abro aí as cartas bem, ó, cowboy. Então, o que é que eu tenho? Um 8 e um rei. Ok, ok, fiz, fiz. Curti. Eu estou a curtir o meu deck até agora. Agora é só ver as cartas que... Um 7 e 2 valetes. Se alguém tiver um valete, está a ganho. Espera, como é que eu... Ok. Perdão. Ah, eu estou a tentar fazer uma cena. O gajo deve ter um valete, mas na boa... Bem, eu estou a tentar encontrar a tecla certa para... Fazer... Tá bem, eu posso fazer isto. Ai, é que um caraças. É só 7 e valetes. Ah, há uma carta de cada naipe. É espetacular. 300? Ah, já a seguir. No canal panda, de lixar. Então, eu só queria... Ver... Como é que... Ai, não, isto é... Não, é que havia uma tecla... Ah, é no R3. Em que mais está aqui as... Vá, do 10-1 as N-ranking. É tipo... Não dá para explicar, mas acho que dá para perceber, não é? A Icard é a mais baixa de todas. Se tiveres uma Royal Flush, Basicamente, o jogo está a ganhar. O gajo teve dois pares. Uma boa. Dois ases. É tudo ases este jogo. É tudo ases. Ali uma mota, lá atrás. Fiz. Uma mota. Aquilo é como a Harley Davidson, se não me parece. Espetacular. Então, é um jogo muito fixe. É muito fixe. Curtirem de póker. Deixa eu ver. As cartas. Uma dama e um 6. Olha, conseguiu os dama. Espetacular. Então, eu vou dar check. Se ninguém decidir pôr... Ah, gacha default. Não curtiu do seu deck. Acho que é deck que se chama. Eu não tenho certeza. Ah, yeah. Check. Deixa eu fazer aqui uma... Uma ceninha. Isto é muito fixe, ó. Ó, animação. Ó. Boom. Skills. E, mais uma vez, eu não tenho porcaria nenhuma. Deixa eu ver. Bora, check. Eu também não tenho muita sorte no póker. Acho que já deu para perceber. Ah, deixa eu ver. Se calhar vou só fazer esta... Ah, vou só gastar estas 870 chips e depois vou acabar o vídeo. Ah, vai ser um vídeo rapidinho. É só para mostrar como é que é o jogo. Se gostarem do jogo... Ah, espero... Ok. Ah, talvez a falar no jogo. Agora. Como é que eu dou-me o texto de filha da mãe? Não sei. Ah, problemas técnicos. Fuck. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ah, pronto. Ah, tivemos uns... Tivemos uns... Tivemos aqui uns... Um problema técnico. Ah... Porra. Espero que isso não tenha afetado muito o vídeo, porque... Ah, pronto. Espero que não tenha afetado muito o vídeo, mas... Vamos continuar, normalmente. Só porque um filha da mãe começou a falar, não, ou não significa que podia cá por aqui. O que é que eu estava a dizer? Não sei. Ah, então, se calhar vou só fazer esta... Se calhar vou só fazer esta mesa, esse de gastar esses 830 e depois... Que é logo. Depois de bazar. Ah, porque... Eu não sei se vocês vão gostar do vídeo. Se calhar é um bocado aborrecido eu estar aqui a falar e a jogar e tal. Ok, temos... É muito bom... Um... Um Rei 1-10. Do mesmo naipe. É muito bom. Um Rei 1-10 de espadas. Ui. Ui, ui. Podemos conseguir uma Royal Flush. Podemos. Agora. Se vamos conseguir, duvido muito. Mas eu vou subir a aposta para os 100. Eu vou subir para os 100. Levantar a fasquia. Como eu estava a dizer, antes de ser interrompido duas ou três vezes. Espero que vocês gostem deste vídeo. Se gostarem, deixem o vosso comentário lá em baixo. A dizer... RP, eu quero mais vídeos deste jogo. E o like também. Porque... Vamos tentar chegar a 10 likes. Yeah. A 5. Porque eu devia ter assim tanto feedback. Porque... É uma tristeza, mas... É uma tristeza, mas... É uma tristeza, mas... É... Yeah. Ah... Ok. Temos... Eu não vou pôr all-in. Eu vou pôr mais... 80. Só bem para não mostrar que tem um deck fenomenal. Yeah. Ah... Espero que não sejam muito aborrecido eu estar aqui a falar e tal. E é agora que nós vamos pôr all-in. Siga a velhote. All-in. Não temos dinheiro. Se eu perder tudo, o vídeo acaba por aqui. Se eu não perder, continua e... Ganhei. Parece-me que sim. Dá-me o dinheiro. Yes. Dinheiro. Ganhei, ganhei. 1870 para o meu bolso. Ok pessoal, infelizmente o jogo foram de gravar, mas felizmente foi só durante 10 segundos. Parece que o mundo está todo contra mim hoje. Ah... Yeah. Mas na boa. Nós não vamos deixar isto afetar-me. Bora continuar o jogo. Eu já ganhei. 1870. E agora podia sair daqui com lucro. Na boa. Mas não. Vamos apostar mais algumas vezes. Só lembro para... Yeah. Mais esta e outra vez. Só para garantir... Yeah. A minha... Que eu é que reino aqui. E depois... Acabo. Acabo o vídeo por aqui. Porque eu é que estou a reinar. Por agora. Então. Vamos ver. Eu agora sou o dealer. Mais 10. Siga a velhota. Já postei 20 nesta ronda. Vamos ver. Bora. Dealer RP. 1 valete. E 2 noves. Quem tiver um 9 praticamente ganha. Por isso... Yeah. 70. 70. Hum... Não. Eu vou dar fold. Calma. Vamos ter calma. 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 Já vou dar fold. Tchau. Ok. Já dei fold. Na boa. Vamos ver. Se alguém me consegue ultrapassar aqui. Duvido. Não, 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 não. Eu não vou dar um refill a todas as pessoas. Até eu upro 6 mil fucking chips. Nem pensar. Nem pensar. Já. Está tudo pobre nesta mesa. Meu Deus. Bora dealer RP. Tu consegues. Ok. Bem. Bem. Aquilo gajo pôs all in. E o all in dele é 72 chips. Ele também pôs all in. E o all in dele é 5 chips. 5. Ok. Ganhou. O gajo com 2. 3 of a kind. Peço desculpa. Não. Full house. Ok. Ok. O rei saiu no ultimo minuto. Boa RP. Estou orgulhoso. Não. Porque ele agora está à minha frente. É. Não. Fiquei triste. O gajo está à minha frente. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então esta vai ser a última ronda que nós vamos fazer. Só mesmo para o vídeo não se tornar muito longo. Nem muito secante. Que eu acho que já está a ser. Mas viá. 9 e 1, 7. Vou chamar 10. Chamar 10. Aumentar 10. Chamar 10. 273. Eu vou apostar os 273. Na boa. Ele está a fazer bluff. Eu já sei. Agora só para mostrar a minha confiança. Vou fazer aqui um chip flips. Eu curto muito esta animação. Já já apanho um chip lá do montão. Caraca. Espetacular. Então vamos lá ver. Como é que isto vai correr. Esta ronda. Deram todos fold. Menos eu e ele. E eu tenho 9 e 7. E ele tem um 6 e um asco. GG. Ok. Ficamos a lucrar 500 chips. Oi. Ah, só não dá. Só não dá. Eu tenho um asco. Um rei. Oi. Ah, não. Não. Bem jogado. GG. Pronto. É agora. Por agora acaba-se. Por agora acaba-se. Sit out. Ah, well sitting out. You'll check fold every hand. Espera. Não. É mesmo exit. Exit. Yeah. Lucramos 500 chips. Será que subimos de nível? Não. Subimos até metade. Yeah. Um bocado mais de metade. Ganhamos 527 chips a mais. E agora temos mais de 15 mil. Mas yeah. Se gostaram do vídeo. Deem like. Parece que estava tudo contra mim. Enquanto eu estava a fazer este vídeo. Mas yeah. Se gostaram do vídeo e querem ver mais. Deem like. Comentem o vídeo. Para saber se querem mais. E partilhem com os vossos amigos. E eu espero que tenham gostado. Deste Prominence Poker. E tchau. Obrigado.